E aí pessoal, mais um vídeo do canal e dessa vez um vídeo que eu sei que vocês vão adorar. Eu vou mostrar a área de miniaturas do Walmart e da Target aqui em Orlando. Essa área é muito legal, os produtos são baratos e além disso tem muita coisa útil. Antes de começar, dá uma olhadinha se você já é inscrito no canal. Se não é inscrito, aperta o botãozinho e se inscreve. E também ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos. Porque aqui no canal tem muita dica boa que vai ajudar você a planejar a sua tão sonhada viagem. Vamos lá comigo! No Walmart, onde fica a área de miniaturas? Fica próximo da parte de beleza. Shampoo, condicionador, desodorante, sabonete, vocês vão encontrar várias miniaturas. Aqui no Walmart fica escrito Travel Center. Pasta de dente, R$0,97. Essa aqui também, Colgate. Isso eu achei bem legal. É um kit com fio dental. R$1,97. Muito bonitinho. Desodorante Secret é muito bom. R$1,97. Desodorante masculino, R$0,97. Esse aqui também, olha que fofo. Da Dove. Repelente, R$1,97. Repelente, R$1,97 da Off. Esse kit aqui, ó. Com pasta de dente, mini escova. R$1,97. Shampoo, tem vários R$1,97 da Pantene, da Heather's Shoulders. Condicionador da Trecemei, shampoo R$1,97. Eu adoro esse spray fixador. Eu tenho, tá? Vale super a pena. Faz babyliss, coloca ele depois. R$1,97. Creme rejuvenescedor, R$1,97 também. Eu não conheço essa marca. Não sei dizer se é boa. Listerine, R$0,97. Lenço, ó. Antibactéria, R$0,97. Além das que ficam ali no meio, central na Marte, também tem um corredor de miniaturas. Eu adoro essa parte de miniaturas, porque é ótimo pra levar em viagem. E além disso, é bom pra você testar produtos. Porque você pode comprar num tamanho menor e depois, se gostar, você compra no tamanho grande. Isso aqui é maravilhoso. É spray que desamassa a roupa R$2,47. Eu adoro. Eu sempre tenho em casa. E eu compro aqui ou na Target, tá? Banana Bolt Sport Protetor Solar R$1,38. Lenço pra tirar maquiagem R$2,22. Sabonete de bebê R$2,47. Tem também, ó, o condicionador da Johnson's. Aqui tem também rolinho pra tirar pelo, R$0,97. Lenço umedecido de criança com R$16, né? Pra bebê, pra criança. R$1,00. Cetaphil, gente, que é caro pra caramba. No Brasil, R$3,27 a miniatura do hidratante. Hidratante da Vaseline, R$1,47. Tem esse aqui também da Vaseline, R$1,47. Esse hidratante aqui da EOS faz muito sucesso. Tá R$1,97 a miniatura. Embalagem com 30 cotonetes, R$1,47. R$2,97. Shampoo, tem vários, por R$2,97. Essa é a marca Native, Argan Oil. Esse eu adoro, tá? Esse eu uso. É Monday. Esse é o condicionador. Deixa eu ver se tem o shampoo também, ó. O shampoo da Monday. A embalagem é muito bonitinha. Tá R$2,97. Ó, tem aqui também. Que bonitinho. É um desodorante de coco e baunilha, gente. R$2,97 da Native. Será que é bom? Achei tão bonitinho. Olha o tamanho dele. Muito pequenino. Perfume em spray. Que eu não sei se são bons. R$2,47. Álcool em gel perfumado. Tem vários aqui. R$0,97. Ó. Tem muitos. E tem cheirinho gostoso. Garnier, shampoo e condicionador. R$1,97 também. Esse aqui é um shampoo a seco. R$2,97. Tide to go mini. Muito legal. Canetinha tira mancha. R$4. Tem também lencinho tira mancha. Eu mostrei a canetinha pra vocês. Mas tem um lencinho pra colocar na bolsa. R$1,97. Sensodine. R$1,97. Kit de primeiros socorros da Johnson & Johnson. R$2. Com 12 itens. Chileanol. R$2. Enxaguante bucal. Travel size. R$2. Tem frasquinhos também. Olha que legal. R$1,97. Pra colocar os produtos. Pra levar pra viagem. Eu prefiro comprar na Target. Porque eu acho a Target mais organizada. E sempre tem mais opções. Então bora lá na Target agora. E aqui chegamos na parte de miniaturas da Target. O preço, gente, é bem em linha com o que a gente vê lá no Walmart. Também vem escrito aqui. Travel. Potinho de vaselina. R$2,49. R$1,29 esse desodorante. Esse aqui R$1,19. E esse aqui R$3,29. Esse hidratante aqui da Gold Bond. Também falam que é bom. Eu nunca usei. Na verdade eu não sou uma pessoa que usa muito hidratante. Mas tem miniatura também. Tá R$2. Que amor essa vaselina. Que é pros lábios também. R$2. Água micelar da Garnier. R$3,99. Ó. Pra limpar a pele. Tem também, ó. Esse gel de limpeza facial. Da Cera V. Tá. R$5. Protetor solar da Neutrodina. R$1,99. E tem esse aqui da Banana Boat. Spray. Que tá R$2,49. Aqui também tem esse mousse da 3CM. Pra definir cachos. Essa gilete aqui é muito fofa, gente. Olha que fofinha. R$9,00 gilete Vênus. Pra colocar na bolsa. Muito amor. Espuma de barbear. R$1,49. Tem essa aqui também, ó. Pra peles sensíveis. R$1,99. Esse livinho aqui, eu já comprei. O tamanho grande é bem bom. Tá R$3,00. E da mesma linha, tem o shampoo. Além do livinho. Cheirinho pra colocar em sofá, cama. Tá R$1,99. Cetafil. Tem o verde. E tem também o azul. Legal, ó. Da Neutrodina. O que é isso? É um hidratante também. Poder de auto hidratação. R$3,00. De bebê tem sabão. E tem o talquinho também. Lencinhos desinfetante. R$0,99. Desinfetante lisol. R$2,59. Que bonitinho essa embalagem com lencinho. Que também tira mancha. R$2,49. Também adorei isso aqui, gente. Sabe o que que é? É um mini fio dental. Perfeito pra levar na bolsa, né? Pequenininho, olha. Coloridinho. Muito fofo. A mini escova. R$1,99. Adorei isso aqui, ó. Pacote pequenininho. Perfeito pra levar em viagem. De algodão. Que eu uso pra caramba. Pra tirar maquiagem, ó. R$0,79. E tem também... Olha que amor, gente. São três pacotinhos de lenço de papel. Da Kleenex. R$1,49. Adorei esse também, ó. Sério. Essas coisas são muito fofas. Dá vontade de ter uma necessaire só disso, né? E aqui na Target também tem produtos que se repetem, né? Que eu não vou ficar mostrando de novo. Mas também tem a canetinha, a Tide to Go. Também tem o spray que desamassa a roupa, que eu amo. Então tem produtos que vocês vão encontrar tanto no Walmart como na Target. A miniatura aqui na Target fica bem próxima também da parte de beleza. Não faz parte, né? Da Target, na verdade é a Ulta, que fica na frente da loja. Mas se quiserem miniaturas de maquiagem, aqui também vocês encontram. Então, por exemplo, tem rímel por R$16,00, miniatura. Rímel da Too Faced por R$16,00. Gloss da Fenty Beauty por R$15,00. Aí, como são de marcas mais caras, né? Por exemplo, mini bronzer da Benefit, R$16,00. Esponjinha, R$20,00. Pequenininha, enfim. Primer, R$15,00. Não deixem de conferir. Se vocês curtirem a maquiagem, que é legal também. É difícil a gente entrar no Walmart, numa Target e não sair com uma sacolinha, porque é um lugar imperdível pras compras. Eu vou te dar uma super dica pra você economizar nas compras aqui em Orlando. Que é essa aqui, fazer sua conta da Nomad. A Nomad é uma conta digital em dólar, que você economiza muito, porque é mais barato do que usar o cartão de crédito aqui. Não use IOF, é mais barato. E também usar o dinheiro, porque dinheiro, além disso, tem insegurança de você perder. Se você ainda não tem sua conta Nomad, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, o link pra você baixar o aplicativo, se cadastrar, é muito rápido. E também um código de convidado pra você ganhar cashback. Não deixa de conferir, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. É muito prático e, além disso, a gente economiza, o que é ótimo na viagem. Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa muito like. Deixa nos comentários se ficou com alguma dúvida também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!